Boa noite pra você de casa. Agora o NTV News chegando. Adolescente assassinado com cinco tiros no bairro Quebec, em Patos de Minas. A casa da vítima foi invadida pelos atiradores que estão sendo procurados pela polícia. No NTV News desta sexta-feira a gente mostra também. Após estouro de bomba em escola, estudantes vão parar na delegacia. A importância histórica de Tiradentes e os ideais de liberdade. Governador promove a entrega de medalha da Inconfidência. O encerramento da 17ª semana de fisioterapia. O início da primeira etapa dos Jogos Universitários do Unipam, em Patos de Minas. Meteorologia prevê fim de semana com queda nas temperaturas. Saiba como acessar o lote residual do imposto de renda. Em dificuldades, família faz apelo para conseguir acolhimento para idoso. Lagoa Formosa promove evento com pratos típicos. E a movimentação para eleição da Rainha da Festa do Feijão. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no NTV News. Em meio às ações para dar maior sensação de segurança nas instituições de ensino e com reforço no policiamento, uma brincadeira de mau gosto entre adolescentes virou caso de polícia. Nessa quinta-feira, estudantes de uma escola estadual no centro de Patos de Minas causaram pânico com estouro de bombinhas. Pois é, são cinco alunos que participaram dessa ação, onde eles estouraram uma bombinha dentro do banheiro da escola normal. Aqui do meu lado está o Tenente Coronel R. Santos, que vai dar mais detalhes do que aconteceu pela manhã. Tenente Coronel, então são cinco alunos e o que eles falaram para a Polícia Militar e para as autoridades quando chegaram lá? Na verdade, os alunos simplesmente falaram que era uma brincadeira. Eles acessaram o banheiro do segundo andar da escola professor Antônio Dias Maciel, escola normal. De lá arremessaram essa bombinha na quadra onde estava tendo uma aula de educação física. Então, com estouro, assustou a professora, os outros alunos. O diretor acionou a PM, que nós já estávamos no colégio, fazendo inclusive o policiamento destinado para o dia de hoje, o policiamento fixo, o policiamento a pé na porta. O policial foi local, ajudou na verificação das informações, principalmente na busca do vídeo, que a escola tem sistema de câmeras. Foi possível rastrear que os alunos entraram no banheiro e depois disso veio o som da bombinha estourando. Então, os alunos foram identificados. Cada um deles teve uma ação específica, um dos cinco alunos. Todos são de 16 a 17 anos. Foi feito o registro de arremesso ou colocação perigosa, que é uma contrabação penal sobre qualquer tipo de arremesso que pudesse causar medo ou moléstia nas pessoas. Foi o que aconteceu no local. Eles foram conduzidos, então, à delegacia, juntamente com seus representantes legais. E agora vão responder pelo ato infracional cometido. Comandante, houve alguma lesão? Algum aluno, professor, sofreu alguma lesão com essa ação? Não houve lesão em nenhuma pessoa e também nem dano material. Realmente foi uma bombinha, supostamente, pelo que eles disseram, uma brincadeira. Mas uma brincadeira em ambiente inoportuno, no momento inoportuno, que redundou nessa apreensão deles pelo ato infracional e encaminhados ao delegado de polícia. Então, nessa ação, eles utilizaram a bombinha e uma caixa de fósforo? A bombinha, carga de fósforo e o conluio de ações entre eles para poder fazer essa traquinagem. Em Carmo do Paranaíba, um suspeito de latrocínio foi localizado e preso. O crime aconteceu no início da semana. Ananias José de Souza, de 81 anos, foi morto a facadas ao tentar impedir um furto em uma residência que ficava no seu quintal. Ele alugava essa casa para uma pessoa que trabalhava à noite e teria ouvido barulho vindo da residência. Ao ir verificar o que estava acontecendo, ele foi golpeado. O aposentado chegou a gritar por socorro e a sua esposa viu uma pessoa fugindo. O suspeito levou uma jaqueta, um barbeador e dois aparelhos celulares do local do crime. As investigações contaram com imagens de diversas câmeras próximas ao local do crime e o suspeito foi identificado. O mandado de prisão temporária foi cumprido ontem. O homem de 23 anos estava trabalhando no centro, próximo ao local do crime, quando foi preso. Ele é natural de Carmo do Paranaíba e já possui passagem por roubo quando era adolescente. Ele irá responder por latrocínio. O suspeito foi levado para penitenciar a Nossa Senhora do Carmo, onde ficará à disposição da justiça. A prisão temporária é de 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30 dias. Atiradores invadiram uma residência no bairro Quebec e mataram uma adolescente de 17 anos na tarde desta sexta-feira. O crime ocorreu por volta das 15 horas no interior de uma residência situada na rua 12, no bairro Jardim Quebec, quando pelo menos dois suspeitos invadiram o local e balearam um adolescente de 17 anos. Jorge Lucas Silva foi atingido na cabeça, perna, braço e virilha por pelo menos cinco tiros, tendo inclusive perdido massa encefálica. Uma unidade do SAMU compareceu ao local e constatou o óbito do jovem, que posteriormente foi conduzido para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas. A polícia militar realiza diligências no intuito de identificar e localizar os suspeitos de praticarem o homicídio. Daqui a pouco o governador promove a entrega de medalha da inconfidência e a importância histórica de Tiradentes com fortalecimento dos ideais de liberdade. O feriado de 21 de abril marca a data em que se celebra o herói da inconfidência mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Você sabe quem foi Tiradentes? Tiradentes foi um dos líderes da inconfidência mineira e ele foi o único ser morto. Tipo assim, a cabeça dele ficou exposta para todo mundo ver lá e ele é considerado como um herói nacional por esse ato de rebeldia contra o Estado português que estava colonizando o nosso país ainda. Tiradentes foi um dos líderes da inconfidência mineira e que eu saiba, quando descobriram, ele foi decapitado, as partes do corpo dele foram espalhadas pela cidade para demonstrar o poder da monarquia sobre as pessoas, para ninguém querer tentar mais nenhum ato contra a coroa portuguesa. Eu acho importante ressaltar primeiramente a importância que ele teve para a gente, o tanto que a nossa história é mais completa e tem uma participação muito mais essencial. Ele foi um dos líderes da inconfidência mineira e essa participação fez com que a história do Brasil fosse mais valorizada porque foi muito trágico e hoje esse feriado é justamente para comemorar essa participação tão importante dele na nossa história e na nossa trajetória brasileira mesmo. Joaquim José da Silva Xavier foi um dentista integrante do movimento da inconfidência mineira. Ele foi o único dos participantes a ser condenado à pena de morte e teve seus restos mortais expostos em praça pública. O Joaquim Tiradentes, como é popularmente conhecido, ele foi o principal propagandista da conjuração mineira. Inclusive, acontecem vários equívocos de tentar atribuir ao Tiradentes um papel de liderança absoluta no movimento, o que não corresponde à realidade. Na verdade, Tiradentes era um propagandista que fazia a articulação desse movimento que reunia um conjunto de homens letrados e participantes da alta cúpula da sociedade mineradora com outras camadas populares. Ou seja, o Tiradentes tinha um trânsito social um pouco maior do que o restante dos membros da conjuração mineira que tinha um grupo relativamente bem elitizado. Os republicanos iniciaram a promoção de imagem do novo regime e Tiradentes foi o escolhido. É comum ter imagens de um homem que se assemelha a de Cristo, sendo associadas a Tiradentes. Porém, essa imagem faz parte da construção, por não haver nenhum registro fotográfico de como seria o rosto do dentista. É uma data que vai ser colocada em cena principalmente quando a gente vê uma tentativa de recuperar essa ideia do Tiradentes enquanto Marte. Isso faz muito referência a um processo, na verdade, de construção que começa com os republicanos ainda dentro do período imperial, mas que vai se intensificar bastante com a Primeira República. E isso faz referência a um contexto de Primeira República que se estabelece no poder sem bases populares. Trata-se de um movimento feito por militares, associado com parte das elites dissidentes ali do Império. Então, na falta de apoio popular, essa república vai procurar ícones, ela vai procurar símbolos e ela vai, digamos assim, revigorar a figura de Tiradentes enquanto Marte. Daí vocês verem que tem uma referência constante à pena de morte. Com a utilização da imagem de Tiradentes, outros personagens históricos foram deixados de lado. A gente fala muito, inclusive em termos de ensino de história, em duas conjurações principalmente, a mineira e a baiana. No caso da conjuração mineira, não existia, por exemplo, consenso entre os conjurados se haveria a abolição da escravatura. E aí se coloca uma contradição eminente ali, muito direta. Como que vai ter uma república em que haja escravidão? Ou seja, os princípios ideológicos ali, eles eram muito restritivos quando se tratava de liberdade. E na Bahia a gente vai ver um cenário diferente. A gente vê um movimento que questiona não só a colonização portuguesa, o fisco, a cobrança de impostos, mas também o próprio fundamento da exploração colonial escravista. E aí a gente vê figuras como o Lucas Dantas, João de Deus Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens, que foram homens, em geral, anônimos, pobres, negros, que tiveram penas semelhantes às do Tiradentes, foram enforcados, tiveram seus corpos deslacerados ali, e que são condenados ao limbo do esquecimento. Apesar de ser relacionado ao país num todo, a inconfidência mineira visava apenas a separação e independência da província das minas, atual estado de Minas Gerais, da colônia portuguesa. A gente tem que tomar muito cuidado para não procurar na inconfidência mineira essa identidade nacional que vai ser construída depois. Trata-se, na verdade, de um movimento localizado, de caráter bastante regional, cujos participantes, membros das elites ali da sociedade mineradora, também tinham interesses muito locais, inclusive pessoais, e que não pode ser confundido com uma luta de independência que teria uma continuidade genérica ali com o processo de independência total do Brasil. O vínculo não é direto. Foi realizada nesta sexta-feira a cerimônia de entrega da medalha da inconfidência, a mais importante honraria concedida pelo Estado a personalidades e instituições com contribuição marcante para o desenvolvimento do Estado de Minas e do país. A cerimônia oficial de entrega da medalha da inconfidência aconteceu no Centro de Artes e Convenções da Universidade de Ouro Preto. Como parte das tradições, nesta data, a capital-estado é transferida simbolicamente para Ouro Preto. A solenidade teve dois momentos distintos. O primeiro, na Praça Tiradentes, marcado pelas honras militares, reverenciando a memória de Tiradentes, Zema e o ex-presidente Michel Temer, homenageado de 2023 com o Grande Colar, depositaram uma coroa de flores junto ao Monumento a Tiradentes. Em seguida, o Batalhão da Polícia de Guardas realizou a salva de 21 tiros de festim, outro importante momento da tradição. O governador ainda recebeu, na Praça Tiradentes, o fogo simbólico que foi aceso inicialmente na Academia da Polícia Militar, em Belo Horizonte. A chama representa o objetivo de manter vivos os ideais construídos a partir da inconfidência mineira. Em seu discurso, o governador relembrou o importante papel dos mineiros em alguns dos momentos mais importantes da história do Brasil. Por diversas vezes, coube aos mineiros fazer a construção da defesa da estabilidade do Brasil. Na década de 50, foi Juscelino Kubitschek, idealizador dessa cerimônia e da medalha que entregamos hoje, quem retirou o país de um caos institucional e o levou à pacificação e desenvolvimento, prolongando a continuidade democrática no Brasil. Décadas mais tarde, em 1985, Tancredo Neves e sua reconhecida capacidade de diálogo e convencimento trouxe o Brasil à redemocratização. A seguir, o encerramento da 17ª semana de fisioterapia. Meteorologia prevê fim de semana com queda nas temperaturas e o início da primeira etapa dos Jogos Universitários do Unipam em Patos de Minas. O Centro Universitário de Patos de Minas encerrou, nessa quinta-feira, a 17ª semana de fisioterapia. O tema tem como objetivo agregar aos alunos de fisioterapia e demais interessados informações sobre como tratar o paciente, além do físico. Nós teremos uma mesa formada por profissionais que eu trabalho com idosos, temos um profissional que trabalha numa clínica com crianças autistas, então nós vamos abordar várias maneiras de a gente estar atendendo toda a população e todos os tipos de pacientes. E aí cada caso requer um tipo de atendimento diferente, então a gente vai estudar várias possibilidades e mostrar como que a gente pode fazer com pequenos atos para acolher eles de forma mais humanizada, mais social, mais acolhedora. A gente precisa ter um olhar holístico para com o nosso paciente. A intervenção nossa não pode ser simplesmente a prática terapêutica, ela precisa ser ouvir, ela precisa ser contato, precisa ser intervenção, mas ser o olhar humano. Eu sou uma profissional, uma humana para com o meu semelhante. E essa intervenção é essencial. Eu preciso ter esse cuidado, esse carinho, esse acolhimento. Às vezes a gente, na nossa correria, na nossa dinâmica de hoje, do nosso mundo, a gente está muito acelerado. E o nosso paciente, ele chega com uma condição de doença que às vezes não é somente a doença. Tem um fundo emocional que está acarretando sobre ele todo um desgaste no corpo físico. Afinal de contas, a gente tem sim a condição do corpo afetando a mente e a mente afetando o corpo. Em grande maioria dos casos, o paciente precisa de tratamentos que vão além da dor física e, nesse momento, entra em prática um lado mais atencioso do profissional. Muitas vezes aquela dor física é um reflexo de outras situações, né? Inclusive sociais também, né? Às vezes está passando por uma fase de desemprego, né? Uma fase de instabilidade profissional. E tudo isso leva ao adoecimento. As causas do adoecimento são inúmeras, né? Hoje a gente chama de determinantes do adoecimento. Que podem ser sociais, podem ser mentais. E o que é importante a gente resgatar? Qual o sentido da vida? Qual o propósito de vida esse paciente tem? Ou a nossa atuação profissional encontra? Qual o sentido nós nos encontramos no fazer profissional? Isso da gente se doar para o nosso paciente, tentar de verdade querer o melhor para ele, dá sentido à nossa própria existência. Os alunos saem dessa semana com um grande agregamento de conhecimento, que vão além dos ensinados dentro das salas de aula. As faculdades, hoje em dia, no geral, né? Elas não preparam as pessoas para tratar do ser humano como um ser biopsicossocial, mas robotizam tudo, né? E isso dá ao aluno um olhar mais humanizado. A gente consegue ver além de uma máquina. E não é bem assim que as faculdades tratam hoje as pessoas. Teve início nesta sexta-feira a primeira etapa dos Jogos Universitários do Unipam e Patos de Minas. Nas arquibancadas, muita animação, cantoria, torcida agitada para dar força aos atletas na quadra. O primeiro dia de competição dos Jogos Universitários Unipam foi de muita rivalidade, mas também muita alegria. Na data, estavam presentes alunos de todos os cursos do centro universitário, como medicina veterinária, comunicação social, contábeis, fisioterapia, enfermagem, nutrição, direito, medicina, psicologia, odonto e outros. A preparação das equipes vem desde o início do semestre, com treinos semanais, incluindo aos fins de semana. A gente recrutou as meninas que tinham interesse em jogar, fizemos uma seletiva, e depois que fizemos as seletivas, a gente estava tendo treinos semanais, com o nosso treinador, que foi essencial, hoje e sempre. E aí, desde então, a gente estava tendo treinos semanais, com a equipe toda, com os meninos, para tentar melhorar esse volume de jogo mesmo. A gente está se preparando desde fevereiro já, assim que começaram as aulas, a gente está correndo com o treinador e com os treinos. Eu, inclusive, sou diretor de esportes, da Atlética, da Medicina. Então, treino toda semana, domingo, à noite, até 11 da noite. Então, preparação muito grande para a gente chegar aqui e conseguir sair com a vitória hoje. Os jogos universitários do Unipam englobam diversas modalidades do esporte, dentre elas o futebol, basquete, vôlei, vôlei de praia, o handball e o ping-pong. Os jogos tiveram a abertura realizada na quinta-feira e os jogos ficaram marcados para esta sexta e sábado, o próximo sábado, domingo e segunda-feira, que também é feriado. Na data de hoje, quem se deu bem foi a turma da Medicina. Leonardo foi um dos jogadores a marcar gol para a turma da Medicina, contra o time do direito. A vitória da equipe dele foi por 2 a 1. O jogo foi um pouco truncado, foi um pouco mais difícil, inclusive pela rivalidade que tem entre as duas Atléticas. Tem amigo lá do outro lado, do time do direito, o jogo foi muito bom, foi difícil, truncado, mas foi muito bom. E conseguimos sair com resultado positivo, duas jogadas individuais, pude ajudar o time com um gol também no finalzinho. Então, estou feliz pela vitória, começamos bem o campeonato e vamos seguir para chegar no nosso objetivo, que é ser campeões de novo. Já a Lavinha é da equipe de vôlei da Medicina. E também foi a atleta que garantiu a vitória da equipe contra o time da Odonto. Graças a Deus nós conseguimos a vitória hoje. Odonto era um time que a gente não conhecia ainda, a gente não jogou contra ele, não tinha pegado ele na chave de grupo no ano passado. Então, a gente não sabia o que esperar do jogo, mas foi um jogo relativamente tranquilo. As meninas dos dois times conseguiram jogar, a gente entrou muito bem no jogo. Então, a gente conseguiu manter essa constância durante o jogo, que fez a gente, graças a Deus, conseguir a primeira vitória. Para Leonardo, que como a maioria dos universitários vive uma rotina desafiadora e corrida, entrar para o esporte tem sido uma válvula de escape, uma forma de descanso e de lazer. Às vezes falta um pouco de tempo, falta um pouco de energia também, mas o esporte, principalmente para mim, que vim de uma escola também, que valorizava muito essa cultura, é uma fuga ali dos estudos, é um momento de relaxar, estar com os amigos. Além da competição, é claro, que a gente treina para vir ganhar, a gente tem um momento de descontração, de encontrar o pessoal, de trocar ideia. Então, é muito bom também para a gente estar muito descansada dos livros. A atuação de uma massa de ar frio sobre o estado deixa as temperaturas amenas neste feriado e também no fim de semana. A sexta-feira de feriado começou com um período mais frio, marcando o outono em todo o país. A expectativa é de que ocorram novas entradas de frentes frias ao longo de toda a estação. Lembrando aí que nós estamos no meio da estação do outono, onde já começa a entrada das frentes frias. Nós podemos observar que essa madrugada já foi uma madrugada bem mais fria do que o normal ao longo do ano. E a expectativa é que nós tenhamos várias entradas de frentes frias nesse outono ainda. Para o fim de semana, também podemos esperar dias mais frios, como o domingo, cuja temperatura mínima deve ficar em torno de 17 graus. De agora para frente, também teremos menos nuvens, dias quentes e noites mais frias. Outra questão interessante é que como durante o dia nós devemos ter um céu mais límpido aqui na região de Patos de Minas, a ideia é que tenhamos uma ligeira acréscimo de temperatura durante o dia, mas as madrugadas continuam sendo frias. O que nós podemos esperar para o feriado? Interessante, porque para o dia 22, já no próximo domingo, nós temos a expectativa de um dia mais frio. Não só a mínima ser fria, que normalmente a mínima é em torno de 13, 14 graus, mas a mínima vai ficar em torno de 17, mas a máxima não deve ultrapassar 22, 23 graus, o que caracteriza um dia um pouco mais frio em relação aos demais. Ainda há previsão de chuva em algumas regiões, o que é uma boa notícia para a atividade do produtor rural. Nós devemos observar que, de agora para frente, diminui a quantidade de nuvem, diminuindo a quantidade de nuvem, aumenta a radiação, tudo isso é importante nós levarmos em consideração. Ainda teremos algumas precipitações, até no próximo final de semana, pode ser que aconteça num lugar sim, outro não, um pouco de precipitação. O que é interessante, porque nós estamos no meio do plantio da safrinha, a segunda safra, e isso é extremamente importante. Esperamos que esse ano tenha um sucesso, o agricultor tenha sucesso nessa atividade. Então vamos conferir mais detalhes na previsão do tempo para o fim de semana. Previsão do tempo Os dados indicam temperaturas amenas para o Alto Paranaíbe-Noroeste. A umidade relativa do ar registra 60%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 14 e 23 graus no sábado. Para o domingo, a máxima prevista é de 27 graus. Em Vazante, de 16 a 26 no sábado, e no domingo, de 15 a 28 graus. Em São Gotardo, de 14 a 24 graus no sábado, e no domingo, variação de 13 a 25. Em Presidente Olegário, previsão de mínima de 14 e máxima de 28 graus no sábado. Mesma variação prevista para o domingo. E em Lagoa Formosa, as temperaturas variam de 14 a 23 graus no sábado, e no domingo, a máxima prevista é de 25 graus. Em instantes aqui no News, saiba como acessar o lote residual do Imposto de Renda. E em dificuldades, família faz apelo para conseguir acolhimento para idosos. Os contribuintes já podem acessar a página da Receita Federal para conferir o lote residual liberado pelo órgão. A Receita Federal disponibilizou nesta quinta-feira a consulta ao lote residual da restituição do Imposto de Renda. O lote residual nada mais é do que aquele contribuinte que fez a entrega da declaração de anos anteriores. Por algum motivo, a declaração ficou retida em malha, então ele fez a regularização e agora a Receita liberou aquele valor que ficou retido da declaração. O contador Daniel Fernandes Soares explica que a consulta é realizada pelo site www.gov.br barra Receita Federal. O contribuinte pode acessar o próprio site da Receita Federal, através do portal do ECAC, e fazer a consulta de se houve pendências, se há pendências ou algo para fazer a regularização. Um montante superior a R$ 344 milhões será repassado para 290.934 contribuintes. O crédito está previsto para ser acreditado na conta do contribuinte no próximo dia 28 do 4. E para saber se a restituição foi contemplada, a sua declaração foi contemplada ali, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal, gov.br barra Imposto de Renda. Meu Imposto de Renda consulta a restituição. Então lá ele vai ter toda a informação dessa restituição. O resgate poderá ser realizado por meio do portal ECAC, acessado no site da Receita Federal. O pagamento da restituição, ela é feita via conta informada na declaração, ou através do PIX, que o contribuinte mesmo informou na declaração. Se por um acaso o valor não foi acreditado, esse valor ele fica, por exemplo assim, o contribuinte não recebeu a restituição, pode ser que às vezes ele mudou a conta, fez alguma alteração na conta. Então ele pode fazer, ele tem até um ano, para buscar os valores, ou através do Banco do Brasil, procurando uma agência do Banco do Brasil, ou no próprio site da Receita Federal. Ele faz o login no portal do ECAC, e tem uma opção lá de restituição de anos anteriores. Ele consegue fazer a restituição desses valores também. Agora tem pedido de ajuda. Familiares relatam dificuldades e estão fazendo apelo para conseguir uma casa de acolhimento para um idoso de 98 anos que precisa de cuidados especiais. Divino tem 98 anos e está acamado há algumas semanas depois de passar mal e ficar alguns dias internado na UPA de Patos de Minas. Há mais de uma semana atrás, eu estava aqui acordando pela manhã, minha avó veio me alegando que ele já não estava se conseguindo se locomover. Nisso, à tarde, a gente acionamos o SAMU. O SAMU veio prestar os atendimentos, falou que aqui em casa não tem condição nenhuma dele ficar pelo método com que a casa foi construída, ainda a dobro, uma casa muito antiga, o banheiro lá fora, sem condição dele ir. Eles me ajudaram até a locomover no banheiro, juntou três para colocar ele lá no banheiro. E nisso a gente acionou o SAMU. Ele ficou lá internado dois dias e ficou lá. E depois ele veio para cá e já veio acamado. Desde então, Michel e as filhas do Senhor Divino têm cuidado do idoso, mas enfrentado muitas dificuldades por isso. Michel mora com o avô e a avó, que tem 95 anos, e também não consegue cuidar do companheiro. Maria Elizabeth é uma das filhas e vem de longe para ficar com o pai. Tem sido muito difícil, igual eu tenho depressão, estou afetado pela depressão, está sendo difícil cuidar, porque à noite só fica eu aqui e à noite eles não passaram, o pessoal lá da UPA não passaram um remedinho para ele dormir, sabe? Ele fica gemendo de dor à noite, falando a noite inteira, fica difícil para a gente até dormir, entendeu? Não tem sido fácil. Muito difícil. Eu fiquei com ele na UPA, já tem uns dez dias que ele veio para cá, mas quem ficou com ele foi eu, e sentado numa cadeira lá difícil, sabe? A noite inteira. E aí no outro dia a médica passou um, não passou um laudo, aí ela falou assim, que é para investigar lá no postinho, naqueles postinhos aqui do centro, o Valparaíso, investigar o problema dele, que deu um nódulo no rim, sabe? Então o problema dele não está caminhando, eu acho que é esse problema. Aí devagar vai descobrir, né? Não está enxergando também não. E para nós está sempre difícil por isso. Eu moro lá no Jardim Panorâmico, minha irmã mora no Vitória, outra mora lá no Santa Luzia, então para nós está sempre super difícil, mas eu não desprezei meu pai hora nenhuma. A família ainda tem feito acompanhamento médico na Unidade Básica de Saúde de referência onde moram, mas ainda aguardam um parecer dos médicos sobre o diagnóstico do idoso. Enquanto isso, o que pedem, devido às dificuldades, é que alguma instituição possa acolher o homem para que ele receba cuidados médicos mais adequados. Eu não estou sabendo, assim, trocar ele direito, sabe? Porque eu não tenho experiência, alimentação, preciso de uma alimentação balanceada, a gente está querendo ver se as pessoas de patos, assim, ajudam ele a arrumar um abrigo para ele ficar, porque é difícil para nós, muito difícil. Pode ser um abrigo aqui em patos ou perto, na região. A gente quer que ele fique bem, sabe? Bem cuidado, bem alimentado, tomar banho, porque hoje eu não dei conta de dar banho nele, ele é pesado. Eu estava sozinha. A Cátia e minha irmã também, mulher, não dão conta. O Michel estava dormindo porque eu tomo remédio, não dá conta de levantar cedo. Como que eu faço? Só Deus para ajudar nós. Está difícil? Quem puder ajudar pode entrar em contato com a família pelo telefone 349-8402-2013 ou pelo telefone fixo que é o 343821-8099. A gente volta a falar sobre o assassinato de uma adolescente ocorrido na tarde de hoje no bairro Quebec, em Patos de Minas. Atiradores invadiram a residência dele e atiraram por pelo menos cinco tiros que atingiram a vítima em que morreu no local. Vamos atualizar as informações. O repórter Diego Nathanael tem mais informações sobre este caso de violência ocorrido no bairro Quebec. Quem vai dar mais informações é o delegado de Polícia Civil, Dr. Luiz Mauro Sampaio. Dr., como que foi toda essa ação? Bem, imediatamente após sabermos que ocorreu esse disparo de arma de fogo que teria ceifado a vida da vítima, a equipe da Polícia Civil da Delegacia de Homicídios foi até o local juntamente com a perícia e conseguiu, já no local, através de informações que foram repassadas pela Polícia Militar, já estava no local, bem como por outras testemunhas e outras pessoas, além de objetos e documentos, conseguimos aí já ter uma linha bem forte da identificação dos autores e por conta disso, já identificados os autores, fizemos então os rastreamentos necessários junto com a Polícia Militar para tentar prendê-lo já na data de hoje para conseguimos então fazer todos os outros procedimentos. São quantas pessoas até o momento que se sabe que participaram desse homicídio? Bem, o que nós temos é que quatro indivíduos estariam esperando, provavelmente esperando a vítima ou as vítimas saírem da residência. No momento em que essas três pessoas que estavam dentro da casa, a vítima e mais dois amigos, estavam dentro dessa residência, quando eles estavam saindo, os quatro autores apareceram, todos eles com armas de fogo, efetuaram os disparos. Um dos amigos da vítima fatal conseguiu correr, foi perseguido, houve um disparo contra esse amigo, esse autor do disparo retornou e entrou na residência onde já estava a vítima e um outro colega, lá esse outro colega conseguiu se esconder, a vítima não teve a mesma sorte, foi mais para o fundo da casa e lá esses quatro indivíduos efetuaram um disparo de arma de fogo que vieram então aceifar a vítima. Após esses disparos, os quatro fugiram do local e aí começa então a investigação feita pela Polícia Civil através das informações dadas pela sociedade e também a troca de informações muito importante entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Está certo. E doutor, algum deles já é conhecido no meio policial? Bem, nós temos aí uma situação muito recente, temos que ter cautela na questão da autoria delitiva, mas ao mesmo tempo o friso já está bem adiantado e eu acredito que em breve teremos a conclusão desse inquérito com a remessa disso tudo ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para que isso possa ser feito o andamento natural do caso. A seguir, Lagoa Formosa promove evento com exposição de pratos típicos e a movimentação para eleição da Rainha da Festa do Feijão. Foi escolhida na tarde de hoje a Rainha da Festa do Feijão 2023 em Lagoa Formosa. Neste ano, três candidatas. Ana Luíza Silva Carneiro, Mariana Laura Gonçalves de Souza e Mirela Veluma Soares, todas com vestidos na cor rosa, com detalhes que davam brilho ao tecido. A escolha para o concurso final aconteceu por meio de três escolas. São duas escolas na cidade, que é o Coronel Cristiano, Colégio Nossa Senhora da Piedade e a escola no distrito de Monjolinho de Minas. As candidatas se apresentaram, foram avaliadas em quatro quesitos. Comunicação, beleza, simpatia e passarela, por 11 jurados. Elas em busca de um sonho, uma missão. A missão de representar um povo, representar uma cidade enquanto autoridade. Então, com certeza, um título que a gente sabe muito bem que qualquer um, enquanto integrante da comissão, eu tenho certeza que qualquer uma das três eleitas conseguirá representar muito bem a população lagoense. Adriana Prats é promotora de justiça. Foi candidata à Rainha de uma Festa no interior de São Paulo. E sabe bem o necessário para se apresentar na passarela. A responsabilidade é muito grande, porque como é uma festa cultural, é uma festa que é importante para a cidade, representa ali uma própria cultura e a própria representatividade da pessoa que vai ser escolhida como a rainha, né? Então, é uma sensação de realmente escolher alguém que tenha, não só beleza, simpatia, mas alguém que represente a comunidade também, que tenha a postura de uma pessoa que vai representar a comunidade, que vai enriquecer a cidade e também que tenha, que entenda que o título é importante para a cidade, para a comunidade, para a representatividade da festa. Depois de somadas as notas, o momento da decisão. O conselho de jurados elegeu nova rainha regional do feijão, a candidata Mariana! Depois de muita expectativa, muita ansiedade, Mariana eleita a rainha regional da festa do feijão. Mariana, é inegável controlar, tentar segurar a emoção nesse momento. Nossa senhora, a hora que eu cheguei lá, depois de desfilar, depois do discurso, eu já comecei a chorar. Ai, eu quero agradecer tanto, quero agradecer as meninas pela parceria, a Ana Luísa, a Mirella, foi incrível. Foi tudo incrível. Essa emoção, essa mão tremendo, representa o que para você nesse momento? Felicidade, gratidão, tudo. Para você, como foi participar deste momento, deste concurso? É uma oportunidade incrível, eu sempre sonhei para a minha vida. E assim, eu estou muito feliz, de verdade, independente do resultado. Eu sei que a Mariana é muito merecedora, Mirella também merece demais, foi uma caminhada linda. Além de duas companheiras, viraram duas amigas da minha vida que eu quero levar para sempre. Então eu estou de verdade muito feliz. Eu agradeço a prefeitura, o sindicato, a comissão, que nos ajudaram muito. Então, muito obrigada mesmo. Mirella, deste momento, o que você vai levar para sempre? Nossa, eu vou levar tudo. Tudo que eu aprendi, tudo que nós aprendemos, é cada coisa grandiosa, uma oportunidade única na nossa vida. E como a Ana Luísa, como a Mariana, merece mais. E eu quero a amizade delas para sempre agora. Mariana, que embora os moradores aqui de Lagoa Formosa podem esperar deste próximo ano, como você, no seu reinado, a Mariana, rainha da Festa do Feijão. Pode esperar uma menina boa, humilde. Vou dar o meu melhor, mas do meu jeito. Parabéns, né? Para as três, né? Afinal de contas, aí temos duas princesas e a rainha eleita. E é muito bacana, né? Representativo, né? Para essas garotas aí, num evento como esse, tradicionalíssimo, né? Que é a festa do feijão em Lagoa Formosa. E claro, né? A festa da família, a festa do povo de Lagoa Formosa. A gente tem aí... Tivemos aí um período muito ruim de interrupção desses eventos tradicionais, né? Na região, como foi com a festa do milho, como foi com a festa aí de Lagoa Formosa. Festas também da nossa região, outras festas tradicionais da região, que infelizmente, por causa da pandemia, ficaram interrompidas, né? Agora, a gente tem o retorno dessas festas, desses eventos tradicionais. E é muito bom saber que as populações ficam mais felizes, né? Com essa retomada aí desses eventos. Para hoje, em Lagoa Formosa, nós temos, inclusive, na programação, um show de Gino e Geno, né? Que acontece logo mais lá, além do rodeio e de outras atividades diversas para essa festa tradicional, né? De Lagoa Formosa, que volta aí com força total e com portões abertos, né? A prefeitura já veio anunciando isso daí. Novidade para esse ano. Parabéns ao povo de Lagoa Formosa. E, aliás, hoje em Lagoa Formosa tivemos também a festa de pratos típicos, que depois de quatro anos de interrupção, o festival de pratos típicos da festa do feijão voltou a ser promovido. O festival chegou em sua 36ª edição. Neste ano, diversas pessoas participaram da competição. Há muito tempo, né? Não estava acontecendo o festival dos pratos típicos devido à pandemia, mas nós temos essa obrigação cultural de trazer para o nosso povo aquilo que o povo tem de melhor, que é essa história que agrega muito valor econômico, muito valor cultural à mesa e também à economia do município, que é o prato típico. Então, nós resolvemos, como critério, convidar todos os segmentos da sociedade que fazem parte desse contexto. Então, nós convidamos os diretores das escolas, as famílias das candidatas que são envolvidas, os produtores rurais, os conselhos comunitários rurais, o sindicato rural e as pessoas que estão diretamente envolvidas através da administração municipal de Lagoa Formosa. Então, nós temos, embora esse ano seja um festival tanto quanto mais fechado, nós temos todos os tipos de pessoas representadas através dos seus segmentos aqui no Festival de Pratos Típicos. Ana Maria participou do início do festival e, neste ano, foi convidada para retornar. Desta vez, ela trouxe trufas de feijão. É muito fácil, assim, tem que ter um exercício de paciência. Você deixa o feijão bem cozidinho, e, a partir dali, você bate o liquidificador, acrescenta os ingredientes. Esse, por exemplo, eu preparei com leite condensado, o feijão, leite condensado, saborizei com um pouco de baunilha, preparei um recheio, fui modelando e fiz. A receita foi criada por ela e sua irmã. São as trufinhas que eu fiz. A minha irmã e eu, alguns anos atrás, a gente tentou fazer bombom de feijão, deu certo, desde então a gente passou a fazer. É de vez em quando só que a gente faz, porque é trabalhoso. Rafaela também participou, mas com uma farofa de feijão. É uma preparação rápida, mas como tem todo o preparo dos ingredientes, que é uma farofa que leva linguiça caipira, até que prepara todos os ingredientes, os temperos, duas horas para ficar pronta e caprichada. Nessa farofa, especialmente, eu coloquei cenoura, cebola roxa e a cebola tradicional. bacon, a farinha de milho, uva, uva passa, para dar um toque agridoce, no prato, que eu gosto bastante, e alguns outros temperos. Foram duas horas de preparo de uma receita feita pela primeira vez por uma familiar. Essa receita, a primeira vez que eu experimentei, foi numa reunião, na casa de uma tia minha. Ela preparou esse prato e eu gostei bastante. Ao final, a escolha do melhor prato ficou por conta de três ex-rainhas da festa do feijão. E o melhor foi um bolo Bob Esponja, feito pela Ilma. É um bolo simples, ele é feito com pão de forma, é recheado com frango, com feijão, e cenoura, e com muito tempero, e feito com muito amor. É uma alegria muito grande poder participar, e ainda contribuir para a realização do evento, e receber o prêmio foi mais gratificante ainda. Belo evento, né? De pratos típicos, eu vou entregar, viu? Matheus Bote fez a reportagem e comeu muito lá. Hoje a gente tem provas e a gente vai mostrar em breve para você. Olha, eu falei da programação da festa do feijão, hoje tem o show do Gino e Gênero, às 23, tem também o show de Luiz Neto e Gustavo, dupla local, tem também boate no pavilhão, e também tem o show da dupla Greg e Gonte, lá na festa do feijão. que começou ontem e hoje aí já tem esses eventos todos, né? Todas essas atividades aí que a gente mostrou, a eleição da rainha, também os pratos típicos e o show nacional com a dupla Gênero, além das outras atrações que se apresentam também na noite dessa sexta-feira. O News terminando por aqui volta amanhã, mas eu te encontro na segunda. Bom fim de semana! Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto